O Superior Tribunal de Justiça está sediando o Seminário Internacional Diálogo entre Cortes, promovido pela Infam. O tema discutido entre autoridades e especialistas é o fortalecimento da proteção dos direitos humanos. Mais de 1.200 pessoas se inscreveram para participar do evento. O Seminário Diálogo entre Cortes tem como objetivo intensificar a troca de experiências entre jurisdições e promover o debate sobre direitos humanos entre juristas e estudiosos do mundo todo. Participaram da mesa de abertura especialistas no tema e ministros do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, destacou que o momento não é fácil e que o mundo vive um tumulto na área dos direitos humanos. Diálogos como esse nos ajudam a pensar novas formas para superar este tempo tão tumultuado que vivemos, mas que na base de tudo tem a crença de todos os que aqui estão e somos muitos e se fôssemos dois já seria suficiente para que a gente não desistisse, que na base de tudo está o respeito, a crença e principalmente a esperança em que os direitos humanos cada vez mais se concretizem. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, disse que nada mais propício do que discutir o fortalecimento da proteção dos direitos humanos no STJ, que é o Tribunal da Cidadania. Que os frutos deste diálogo produzam novas sementes para germinar nos próximos encontros no futuro. No evento foi assinado o acordo entre o STJ e a Corte Interamericana de Direitos Humanos para promover o intercâmbio de funcionários e magistrados em programas de estágio que proporcionem a efetiva troca de conhecimento entre os órgãos. O seminário promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sávio de Figueiredo, segue no período da tarde. O encerramento está previsto para as sete da noite com a palestra Ética, Direitos e o Poder Judiciário da ministra Maria Tereza de Assis Moura, diretora-geral da Infam.